Acho que derivamos! Não vejo pontos de referência! Ouviu, Tenente! Velocidade máxima! Cuidado! Prepara, pessoal! Lá vamos, Norr! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Vamos pelo fogo! Explosão! Vamos! Águas prontas! Atacar! Vamos, 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 vamos! Muito bem! Aqui vamos nós! Vamos, 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 vamos! Amerikaner! André! Ah! 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 Primeiro eliminado! Ok, o bunker tá vazio! Vamos! Granada! Correta tá cega! Avançando! J Aah! Minorando! Jogando granada! Ah! Avançando granada! Ó! Ok! Lá vamos nós! 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 Lá vamos nós!